E setor de serviços impulsiona a geração de empregos em setembro aqui no Paraná. Das 12.920 vagas abertas com carteira assinada, 5.515 foram no setor de serviços. Em segundo lugar vem o comércio, com 3.887 novos empregos, seguido da indústria que abriu em setembro 2.374 postos de trabalho. Nenhum setor registrou saldo negativo aqui no Paraná. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Estado acumula um saldo positivo de 136.816 empregos formais só em 2022. No site da Agência Estadual de Notícias você confere essa e outras informações de destaque no Paraná.